Fala camara, aqui é o Draw e hoje nós estamos aqui de Pax Cephalossauro, mano, eu tô sozinho por enquanto, eu acabei de nascer, a gente tá pequenininho, filhotinho ainda E pelo que eu tô vendo aqui, já comecei com a noite chegando, né? Olha só como é que tá ali, ó, o sol já tá se pondo e tá chegando uma tempestade pelo visto Porque o céu tá fechadão, mano Então o que que eu vou fazer? Como eu nasci aqui perto do Little Duel, eu vou tentar ficar por aqui mesmo Porque na montanha dos strikes eu não sei se tem manada, mano E andar por aí a noite sem a certeza de que lá tem ou não manada é meio complicado O melhor que eu posso fazer mesmo é me abrigar aqui numa árvore dessas e ficar esperando amanhecer, só de boa, deitadinho Mano do céu, tem algum carnívoro por aqui Ó, o Rafa tá gritando muito Meu Deus, mano, não tô enxergando ninguém por enquanto Aí, aqui tem uma arvorezinha boa, ó, essa arvorezinha aqui tá boa pra me esconder Então eu vou me deitar bem aqui, ó, vamos pra aquizinho, se deitar aí, mano Ó, deitou, agora é só deixar ele aqui quietinho E a gente passa a noite aqui, aí de manhã a gente tenta ir pra outro canto, mano Se afastar desse carnívoro aqui Amanhã Olha só a cambada tá de manhã já, finalmente E nós encontramos aqui outro paquizinho, ó O GBSD-4 Que tá junto com a gente aqui E eu já escutei aqui na frente, mas o agente Uta Raptor, mano É por isso que ele tá assim apreensivo, ó Tá meio que de bote, andando devagarzinho na surdina Porque nós ainda não somos adultos Então se o Uta adulto olhar, gente, já era, já era Eu acho que a melhor coisa que você fazer nesse momento, sinceramente É a gente correr aqui pra cima, ó Tentar ir lá pro outro lago Ou isso, ou ficar quietinho E rezar pra esse Uta não encontrar a gente O problema é que eu já tô com bastante sede Então eu não vou conseguir ficar escondido tanto tempo assim Deixa eu aqui um pouquinho E se eu olho esse Uta, cara Se eu olhar esse Uta Já é menos mal que a gente saiba a direção onde ele tá E aí pode correr na outra direção, na direção oposta Mas o grunhido dele veio daqui Daqui da frente Ó, tá ali, ó Tem dois Dois Uta, meu Deus do céu, mano Dois Uta ali no lago Corre, corre, GB É melhor a gente correr daqui, mano Corre daqui quanto é tempo Porque depois não vai ter como fugir, não Ó, eu acho que dá pra ir por aqui, ó Sem eles olharem a gente Opa Não, se a gente for por ali, eles vão olhar Então é melhor a gente subir aqui um pouquinho, ó E tentar ir por trás das árvores ali Eles tão lá no lago Tem umas árvores na frente É, eu acho que a gente não foi visto não, GB, hein Dia de sorte, cara Dia de sorte Agora é só a gente subir aqui Que isso, mano Tá doido, não faz zoada não, cara Se fizer zoada os bichos vão encontrar a gente Não sei o que foi que ele falou Mas ele fez zoada Espero que os outros não tenham ouvido Aí, ó, eu caindo Ah, não Ele não falou nada, não É a zoadinha que faz quando cai, ó Ó Ah, foi isso Eu não sei que ele tinha falado alguma coisa Mas não foi, não Foi só a quedinha dele mesmo Se a gente fosse adulto Até que dava pra encarar as duas lutas Porque o Pak tem bastante dano E o problema é que a gente ainda tá juvenil ali, mano Aí não dá pra peitar, não É, a doido é melhor a gente correr quanto pode Aqui não sobe, não Aqui não sobe, não Tem que dar a volta ali por baixo Eita Caramba Caí de muito alto Ó, agora já é aqui pra estamina O GB tá farejando pra ver se ele acha o caminho do lago Mas se eu não me engano Lá é só seguir aqui reto, ó Seguir aqui pra cima direto Que a gente vai pra lá no Buck Pound Aí, finalmente chegamos Quer dizer, estamos chegando já, né Ó, o GB vindo ali E pelo que eu tô vendo Não tem nenhum canívoro Meu Deus, o Uta tá ali O Uta tá ali Volta o GB, volta o GB GB Volta daí, mano Pelo amor de Deus O GB não olhou, eu acho Ele não tá correndo, não Ele tá parado lá Tá querendo falecer, mano Eu não posso nem fazer zoada pra Ler, tá? Porque se eu fizer zoada Aí os Uta vão encontrar a gente de vez Meu Deus do céu Eu só vi o bicho ali Bora GB, bora GB É o jeito que a gente tá lascado A gente vai ter que ficar com sede, mano Dá pra beber água ali, não Ó, o GB veio Ainda bem que o GB voltou, mano Olha lá o Uta lá, ó São dois Uta São os mesmos Uta Que estavam lá no Little Duel ainda agora Eu estou comendo alguma coisa Agora eu só não sei o que que é, mano Se eu tivesse certeza que não é um Alva Ceratops Eu ia lá beber água É, a gente não pode ficar esperando Esses Uta saírem daqui, não Por causa da sede Cadê o GB? Ó, o GB tá aqui descansando Bora GB É melhor a gente descer logo ali Pelo menos pro pântano Pra ver se a gente bebe água lá Senão não vai dar tempo de chegar, não A gente tem que descer pro pântano agora, mano Pelo amor de Deus O negócio tá difícil pro nosso lado aqui A gente sentei aqui pra recuperar a estamina E agora eu tô com a tela machucada, mano Já levei dois danos aqui de sede O GB já tá longe, ó Deve tá até bebendo água já O bom é que o pântano já tá pertinho É logo ali Só a gente chegar e beber água Que já fica de boa É, o GB já tá bebendo água mesmo Deixa eu olhar pra trás aqui Pra ver se não tem nenhum Uta vindo, mano Até que eles Uta seguiram a gente E a gente tá lascado Aí levei mais um dano Acabei de levar mais um dano de sede Meu Deus do céu, cadê essa água? Ah, tá aqui, ó Chegamos, chegamos Finalmente água, finalmente água Ó o GB aqui, ó Já se fartando, bebendo tudo Deixa pra mim, cara O cara tá bebendo água todinha aqui do pântano, mano Agora sim Tu é doido Eu já tava aqui nas últimas Morrendo de sede Literalmente morrendo de sede Ó, o GB até que deu uma crescidinha já Oxe, ó ele tá dando cabeçada ali na árvore Tá treinando Tá treinando porque ele tá crescendo É como ele tá começando a treinar Aí já deu pra se hidratar A gente já tá totalmente hidratado O GB tava com tanta sede Que até deitou aqui dentro d'água É melhor a gente procurar comida O GB já tá até farejando aqui Vai lá, fareja pra gente Ó, curei um pouquinho Era só beber água que começava a curar Consegui o GB Que eu acho que ele encontrou plantinha pra gente Pra ele a gente aproveita e come Apesar que o buchinho tá bem... Ah, ó, bem aqui pertinho O buchinho já tá bem cheio Mas é bom manter totalmente cheio Porque daqui a pouco a gente vai dar grow Ah, e dá uma queda bonita na fome Aí encheu Eu acho que tá cheio já Agora é bom a gente migrar pra outro canto Aqui eu acho que não é muito seguro pra gente ficar não Dois mil anos depois Ó só a câmbala A gente chegou aqui no Titan Lake E tem o manhazinho filhote, ó Ó, manda amizade, ó Manda amizade pra ele também Ó, meu Deus O bichinho tá sozinho aqui crescendo, ó É bom que agora a gente tem mais uma companhia E olha só, a gente já pode dar grow, mano Então eu vou logo dar grow aqui O ruim é que tá de noite A gente só vai ver como é que ele vai ficar Quando amanhecer, né? Mas vamos lá Um, dois, três e... Plim! Ixi, ficou até escuro aqui Porque saiu a visão noturna Mas olha só Agora a gente tá com cara de mal, cara Ó isso Agora a gente peita a outra É certo, meu irmão E o banco eu posso proteger os dois filhotinhos aqui Tanto o maiazinho Que tá aqui pequenininho Ô, meu Deus Ele é muito filhote ainda E o GB também Que ainda tá pequenininho Então não tem muita força pra se defender ainda Mas quando ele tiver adulto também Aí, mano do céu A gente vai arrebentar geral Agora, como tá muito escuro Eu não sei se a gente vai ficar por essa floresta aqui mesmo Escondidinho Ou se a gente vai migrar pra outro canto Vamos ver Aí de manhã A gente tenta encontrar uma manada Pra se juntar todo mundo Olha só, camara A gente migrou bastante durante a noite Só que, infelizmente Nós perdemos o GB O GB sumiu aí Se perdeu da gente Agora tá só eu e a maiazinha, ó Só que a maiazinha tá grande Cresceu Ó o tamanho que ela tá agora Tá adulta que nem eu Isso vai facilitar com que a gente chegue no destino Que é lá na montanha dos... Não, montanha dos trex Não, mano É na queda A gente tá indo lá pra queda Porque lá tem o Teresino abandonado Aí nós estamos indo lá encontrar com ele Eu só espero que nada de ruim aconteça no caminho Porque a gente ainda não tá foaduto Então nem tudo a gente consegue enfrentar Ó, eu voltei aqui na fortaleza Pra ver se tinha algum revivro já E continua sem ter nenhum, mano Não tem nada por aqui E o pior de tudo é que eu não tô mais com o maia sauro Agora eu tô sozinho Ó o que tem ali, ó Só tem... Eita caramba Tem um Rex ali com uma carcaça de Xantugossauro, mano E pelo que eu tô vendo Tem um filhotinho lá também falecido O Rex encontrou uma mãe Xantugossauro ali E acabou levando ela e o filho dela junto Que maldade, mano Ó só Ó ele comendo aqui, ó Tá comendo Coitada, mano Coitada Ô, mano Coitadinha A bicha tava com o ninho dela ali sozinho Ah não, filhotinho de tere que tá ali no chão, ó É o Rex comendo a mãe Xantugossauro adulta E tem um filhotinho de tere junto ali Eu acho que ela ainda é até os filhotinhos dela Ah, assim mesmo, coitada E aí, cara Vamos mandar amizade pra ele aí Como é que tá, mano? Tranquilo? Ele tá ali dormindo, ó Vamos mandar amizade pra ele de novo Oxi Eu acho que ele não tá me vendo direito, não Ele ficou olhando ali como se eu estivesse me procurando Bom, deixa eu sair daqui logo, né Antes que esse Rex acabe se revoltando comigo ali Me mordendo Ih, cambada Eu vim lá no montanha dos Rex com a esperança de encontrar uma manada por aqui Mas já tô escutando o Uta Raptor E tem um espino ali, ó Um espino que eu não sei se ele tá completamente adulto ou não Tô achando ele meio pequenininho E os Uta estão mais pra cima Como a fome também já tá batendo Eu vou logo comer essa plantinha bem aqui mesmo Aí qualquer coisa que você olhar eles vindo ali Eu saio correndo aqui Só come rápido, meu filho Por favor Oxi, um drill ali, ó Eu acho que é um drill Espera aí, eu não vou nem comer tudo Eu vou primeiro onde esse drill aqui Mas eu acho que eu não vou ficar com ele não, mano Epa, não vai pra aí não, cara Não vai pra aí não E Não vai pra aí não, mano Aí tá cheio de Uta Tu é doido? Não vai pra aí não, cara Olha ele que... Eu achei que ele não me viu Olha ele com medo Saiu correndo com medo Coitadinho Mano, não vai pra ali não Pelo amor de Deus, cara Ele tá cheio de Uta, mano Não vai não, tá? Cuidado aí, cara Fica por aí tranquilo Olha ele dançando É melhor tu voltar daí, mano Tô te avisando Três dias depois É, cambada Eu já andei pra caramba E nada Não tem manada em lugar nenhum, mano Onde eu vou Não tem manada Nenhum dos lugares Ih Um Uta aqui, ó Tem um Uta aqui, mano Mas eu acho que ele Ele me viu? Me viu Me viu que ele tá vindo aqui, ó Ele vai querer me enfrentar mesmo? É doido Ó Ó, tu não vacila Oxi Esse outro tá doido, né? Eu não sei se ele tá Ah não, ele tá tentando me atacar sim Eu já ia dizer que eu não sabia Se ele tava tentando me atacar ou não Mas ele tá Oi, tá tentando, tá tentando Tá tentando me atacar Eita, caramba Mordeu Já me mordeu Deu uma mordida já em mim Agora lascou Eu tenho que acertar pelo menos uma nele Caramba, mano Eu tô ficando muito machucado Ah, mas eu acertei nele ali, ó Acertei duas cabeçadas nele ali Eita, caramba Eu tô na última tela Se eu não matar ele agora Eu não mato mais não Aí Meu Deus, matei Matei, 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 matei Caramba Eu tô com três gotas de sangramento, mano Será que eu faleço? Eu espero que não, hein Olha só que Rapaz, o bicho me atacando do nada, mano Primeiro ele não me atacou Aí eu pensei até que eu tinha feito errado Porque eu cheguei atacando logo ele de começo Sem mesmo ele me morder, né? Mas ele se aproximou muito de mim, mano Aí é complicado Eu tô sozinho de pá Que vem o Uta se aproximando desse jeito de mim É pra querer mesmo levar uma cabeçada Meu Deus do céu Agora a gente fica aqui quietinho Sangrando pra caramba E esperar o bleed passar Eu só espero que eu consiga sobreviver a esse bleed, mano Ou será que o nosso paquizinho vai falecer? Eu nem sei O bom é que agora a gente tem uma carcaça aqui, ó Rapaz, se eu fosse um carnívoro Já tava tranquilo, já de comida E ainda tem mais isso, ó A fome da gente tá baixando pra caramba Só tá um pouquinho ali do estômago Mano do céu O Kill tá doido, velho Mas ele quase me finalizou, bicho Olha isso Ó, duas gotas de sangramento já Só tá com duas gotas Menos mal, graças a Deus Que tá com duas gotas Assim a gente já tem mais chance de sobreviver Eu não encontrei um herbívoro, assim Uma manada que preste pra poder se juntar Eu encontrei só os meus amiguinhos lá mesmo Mas eu não sei mais cadê eles O Pak e a Maya Só que o Uta, mano Eu encontrei com a minha o todo o Uta Desde que eu era filhotinho Eu encontrei o Uta na minha frente Parece que esses bichos estavam sentindo Era meu cheiro E vindo atrás de mim Meu Deus do céu Ó, só tem uma gota agora ali Uma gota Eu tô com esperança que ele vai sobreviver, hein Se ele sobreviver vai ser só alegria, mano Ah, mano Não acredito Faleceu Faleceu nosso Pakzinho, mano Mas é assim mesmo Eu tava com receio de que isso acontecesse Porque o Pakzinho tem pouca vida E como ele tava na última tela ali Com esse sangramento, mano Aí as chances dele faleceram bem grandes Mas é assim mesmo Vida de dinossauro é assim Uma hora a gente acaba morrendo, né E cambado o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Apesar do final triste que aconteceu aí, mano Mas muito obrigado pra você que assistiu até aqui Se não for inscrito, se inscreve Não esquece de compartilhar com seu amigo E ativar o sininho pra receber as notificações Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau